Meus amores, boa noite, começando mais um vlog, ou melhor, o primeiro vlog do canal. Já é meia noite e vinte por aí, e eu vou orar e vou dormir, e amanhã eu continuo o vídeo, certo? Beijo. Gente, acabei de acordar, olha a cara. Hoje eu vou gravar o meu dia, tudo que eu vou fazendo, eu vou gravando um pedaço, tá certo? Gente, já é onze e quatorze, agora que eu vou tomar café. Eu e a minha pequena, não é pequena? Vem aparecer. Eu terminei de tomar o meu café, agora eu vou cujar, né? É a semana da preguiça, essa semana, vixe. Vou lavar aqui uns pratinhos. Ficou dióntico já. Não sei o que eu vou fazer hoje, não sei se hoje a tarde eu vou pra igreja, mas hoje de noite eu vou, de certeza. Voltando já é três e pouca da tarde, já lavei os pratos, já almocei, já gravei um vídeo sobre perguntinhas sobre mim para postar hoje, né? Depois eu vou editar esse vlog. Não fiz nada de interessante, tô pensando, eu ia pra igreja hoje, acabou que não foi, aconteceram algumas coisas. Só tá eu em casa, vou ver se lavo algumas roupinhas mesmo, já que eu não tô fazendo nada. E é isso aí, depois eu volto, tá? Hoje a noite, se Deus quiser eu irei pra igreja, qualquer coisa eu gravo lá pra vocês, tchau? Decidi lavar a roupa, terminei quase agora e já vou cuidar, tomar um banho pra ir pra igreja. Se der eu gravo lá pra vocês. Da igreja, quando chegar lá se der eu gravo. Essa roupa aqui. Ele está no pé, sinto a sua mão. Mãe, 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 que te dá onde eu sou. Aleluia! Ele está no pé, sinto a sua mão. Sinto a sua mão. Mãe, 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 mãe. Foi o arrebatamento do Senhor. O fogo sumiu, a igreja subiu ao encontro de Deus. Foi o fenômeno que aconteceu Me preparei Oh igreja Na levada Deu meu Cheguei há pouco tempo Da igreja No momento não estou fazendo nada Se for fazer alguma coisa eu gravo Mas eu acho que não Daqui a pouco eu vou orar Vou dormir Aí depois eu volto Acho que vou encerrar esse vlog por hoje mesmo Certo? Eu vou tomar um leitinho Para dormir O culto foi maravilhoso Hoje graças a Deus Deus tem falado de forma linda Lá no culto Lá na igreja usada o nosso pastor Foi maravilhoso Eu só tenho que agradecer a Deus por tudo Daqui a pouco eu volto Para finalizar o vídeo E eu espero que vocês gostem É o primeiro Por isso eu ameaça em jeito Mas Depois acostuma Né? A mãe só tem Vai, conte Para a mãe se esconder Ele não está aí não Vai procurar a mamãe Acho que ela está ali Vai, vai Tem medo? Vai princesa Não tem medo Vai, vou contar É um É dois Já vou eu Achei Achei Paz Reina em nossos lá Sempre Paz do Senhor Jesus E eu só tenho que agradecer Ao meu Deus por tudo Que Deus abençoe vocês Agora eu vou dormir Vou finalizar esse vlog E se vocês gostarem Eu posso fazer outro Se Deus quiser Vou deixar passando aí A nossa princesinha Leice Lá da igreja Cantando Jó E espero que vocês gostem Beijos Paz do Senhor Jesus Que o Deus Seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o vovô A 레�ha E a glória A séril Paz do Senhor A A A A A A A